Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Libertai minha vida da morte e meus pés do tropeço, Senhor. Amém. Eu amo o Senhor porque ouvi o grito da minha oração. Inclinou para mim Seu ouvido no dia em que o invoquei. Amém. 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 e meus pés do tropeço, Senhor. O Senhor é que me vem o meu socorro. O Senhor refez o céu e refez a terra. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. O Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, é o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará na partida e na chegada, Ele te guarda desde agora e para sempre. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez o céu e fez o céu e fez o céu. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. São grandes vossas obras, ó Senhor, quem, Senhor, não haveria de temer-nos e quem não honraria o vosso nome? Pois somente vossas obras, ó Senhor. Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. São grandes vossas obras, ó Senhor. As nações todas vão de vir perante vós, e prostradas haverão de adorar-vos. Pois vossas justas decisões são manifestas. São grandes vossas obras, ó Senhor. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do universo. Falamos da misteriosa sabedoria de Deus, sabedoria escondida que desde a eternidade Deus destinou para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, o que Deus preparou para os que o amam, é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. A nós Deus revelou esse mistério através do Espírito. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos ímpios o justo e conduziu-nos a Deus. Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como havieis prometido a nossos pais. A minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva, desde agora as gerações onde chama-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, despeçou os orgulhosos. Derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Demos glória a Deus, Pai, onipotente, e a Seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Ó Senhor, sede fiel ao vosso amor, como haviais prometido a nossos pais. Bendigamos a Cristo nosso Senhor, que se compadeceu dos que choravam e enxugou suas lágrimas. Cheios de confiança lhe peçamos, Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Senhor Jesus Cristo, que consolai os humildes e aflitos, olhai para as lágrimas dos pobres e oprimidos. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Deus de misericórdia, ouvi o gemido dos agonizantes e enviai os vossos anjos para que os aliviem e confortem. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Fazei que todos os exilados sintam a ação da vossa providência, para que regressem à sua pátria e também alcancem um dia a pátria eterna. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Mostrai os caminhos do vosso amor aos que vivem no pecado, para que se reconciliem convosco e com a igreja. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Salvai na vossa bondade os nossos irmãos e irmãs que morreram e dá-lhes a plenitude da redenção. Senhor, tem de compaixão do vosso povo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ó Deus, cuja inefável sabedoria maravilhosamente se revela no escândalo da cruz, Concedei-nos de tal modo contemplar a bendita paixão de vosso Filho, que confiantes nos gloriemos sempre na sua cruz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.